Hora da história! A história de hoje é de Ruth Rocha e Ana Flora. Ilustrações Adalberto Cornavaca. Ver, visão das cores e brincadeiras. De olhos fechados eu vejo assim. De olhos abertos vejo meu jardim. No escuro de noite quase não se vê. Agora, no claro, eu vejo você. As cores na sombra ficam apagadas. Na luz as cores são valorizadas. Ver, pegue um espelho e olhe para a imagem refletida nele. Pergunte. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? A gente vê por meio do olho. A íris é que dá cor ao olho. A pálpebra é a janela do olho. Ela abre e fecha. A pupila é o buraquinho por onde entra a luz. A visão se compõe de visão das formas, visão das cores, visão das distâncias, visão do movimento. Brincadeiras, cabra cega. Esta brincadeira é para ser feita em grupo. Como brincar? Um dos participantes coloca um lenço sobre os olhos e tem que pegar os outros jogadores. Quem ele conseguir pegar será a cabra cega. Brincadeira, espelho, espelho meu. Pegue um espelho e uma folha de sulfite. Faça uma porção de caretas na frente do espelho. Dê espanto, tristeza, alegria, raiva. Desenhe na folha de sulfite as expressões que seu rosto faz. Teatro de sombras. No escuro, acenda um abajur perto de uma parede vazia. Brinque com seus amigos de imitar bichos com as mãos. É muito fácil, você vai gostar. Fim.